Olha, gente, estamos chegando agora em Malhada da Areia. A gente está dando uma viajada, viajando aí na TV Vaqueira, mostrando um pouquinho do nosso sertão. Aqui é município de Verdejante. Vou mostrar aqui a passagem de Malhada da Areia e mostrar a passagem lá dos Grossos. São dois distritos bem juntos, né? É quase uma cidade, uma cidadezinha do interior. É pertencente aqui a Verdejante, viu? Então, marque aí a cidade de Verdejante em Pernambuco. Fica vizinho da cidade de Salgueiro. Verdejante é mais ou menos desse local aqui, 30 quilômetros para a cidade de Salgueiro. E a cidade é mais ou menos aí uns 20 quilômetros também, 20, 25 quilômetros. É a parte central da cidade de Verdejante para a cidade de Salgueiro. Vamos chegar agora nos Grossos. Um abraço aí a todos os nossos amigos e amigas que estão aí nos acompanhando. Acompanhando aí a TV Vaqueira, mostrando aqui o nosso sertão. Lembrar o pessoal que nós estamos num tempo de seca, viu gente? Estamos num tempo de seca, não está muito fácil. Mas vou ali, ó, tirando capinha ali, ó, cortando capinha ali para os animais. Aqui é um baixinho e tem bastante capinha. O pessoal está cortando. A vilinha, a entrada principal é aqui, ó. Vila dos Grossos. 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 Vila dos Grossos.